Música Residente de Coreia Sul evacua e abrigo a fã em Coreia Norte a tiro. Residente de Coreia Sul e a Ilha Rua, área remota, se a fronteira marítima ocidental evacua nabá a abrigo, a Síria e a Sexta, Loron Lima, fulanzaneiro, a fã em Coreia Norte a tiro artilária, atos a rua, vesic fronteira marítima nabá a disputa. Munição artilária, Coreia Norte, mono e a parte norte, rússia fronteira marítima, nian, no meio militar Coreia Sul atetem, Coreia Sul halou na monitorização do movimento Síria e Tassibur, a cooperação militar dos Estados Unidos da América. Ministério de Defesa, Coreia Sul atetem, Brigada Marítima baseia a ilha Iompião no Bainhão, tiro batácea à parte sul, rússia fronteira linha limitação norte, rodiratudo, resposta operacional nebebotlio. Iompião-né, relafate em baresidente, no soldado síria nebe destacado, ianeba liurihun rua, mais ou menos quilómetro atos Sideruanulo, e a parte oeste, rússia seol, no viazem babalsa, loritempo, oracida, robalo, ato, to, inabá. Ilha Bainhão, nebedouc, rússia parte oeste, rússia e Iompião, no mos bésic fronteira Tassanien, e a população mais ou menos riunhat atos Sia. Rússia e Iompia.